Esqueci, mas eu prometo não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer Eu errei, eu deveria ter lembrado Eu sei, não sei o que dizer Não foi por querer, somente esqueci Perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, eu faço o que quiser Amor, me perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, perdoa Me diga logo, o que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane, ainda te amo Quero te ver feliz Esqueci, mas eu prometo não esqueço mais Não sei o que passou, não sei porquê Eu não podia me esquecer Eu errei, eu deveria ter lembrado Eu sei, não sei o que dizer Não foi por querer, somente esqueci Perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, eu faço o que quiser Amor, me perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, perdoa Me diga logo, o que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane, ainda te amo Quero te ver feliz Me diga logo, o que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engane, ainda te amo Quero te ver feliz Perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, eu faço o que quiser Amor, me perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, perdoa Perdoa, que amargo, amargo o peito Amor, me perdoa, eu faço o que quiser Amor, perdoa, que amargo, amargo o peito, amor Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, amor Amargo, amargo o peito, amargo, amargo o peito Eu faço o que quiser, amor Me perdoa Amor